E aí, gurizada, aqui é o Pampa, em mais um gameplay, mais um episódio de Tomb Raider Anniversary, jogo também conhecido como Laritas Adventure, exatamente, estamos aqui com a Lara Macaca, né, hashtag Lara Macaca, estamos aqui na continuação do jogo nas Minas da Natla, né, a gente tinha liberado aqui o esquema, né, o negócio, quando eu carreguei aqui, não foi para o lugar, eu vou ter que apertar o botão de novo, eu quebrei os vidros, mas não foi, não sei porquê que o negócio não foi, que seja, vamos apertar o botão aqui de novo, vamos fazer o esquema ali, ok, botamos a broca nos trilhos, né, a broca que nós temos que usar para detonar lá a barreira, né, só que, o que que acontece? Acontece que nós não vamos fazer isso aqui ainda, porque a gente vai voltar lá no início da fase, que lá tem dois artefatos, relíquias, é como que eram chamar, vamos lá ver se a gente descobre ou então esses negócios, aí duplo mortal carpado, vamos embora, vamos Larita, checkpoint, parece coisa de jogo antigo, checkpoint, vamos embora, não que esse jogo seja tão novo também, né, ó, lembra que a gente tinha passado aqui no início da fase, só que ainda não tinha arma, pois é, agora nós temos arma e agora nós podemos fazer umas outras coisinhas, a primeira coisinha que a gente vai fazer é liberar esse barquinho aqui, ó, vamos mirar o negócio ali, aí, liberou, vamos dar um passeio de barco agora? Não, nós vamos pegar carona no barco ali até aquelas saliências na parede, ó, e daí a gente vai lá, que lá deve ter uma parada para a gente pegar, tá brilhando lá, ó, tá, só não posso errar esse salto aqui, porque depois o barquinho, ah não, o barquinho bugou, ok, mas tá de boa, dá para a gente ir igual, vamos lá, usa os poderes da Lara Macaca, vamos embora, vamos lá, Rita, ó, o negócio dá uma bugada doida, só não cai agora, minha filha, que senão complica tudo o negócio, dá para descer aqui? Dá, pegamos aqui uma parada doida para vender, fazer uma graninha, tem mais coisa aqui? Não, ok, pegamos esse treco aí, agora vamos pegar o outro treco que tem aqui, e tá numa dessas caixas suspensas, agora eu tenho que me lembrar qual delas, tem duas caixas suspensas aqui, lembrando que a gente precisa depois pular nessas cordas, né, para voltar para lá, então, não sei se é uma boa coisa a gente quebrar as duas caixas, porque, na verdade, eu não me lembro se tem coisa nas duas, eu vou, eu vou quebrar as duas, vou quebrar as duas, dá para mirar aqui, não? Ué, Larita, por que que não dá para mirar? Eu vou subir aqui, então, daqui tu consegue? Ué, eu não consigo mirar daqui? Hum, aparentemente eu não consigo mirar daqui, tá, então o que que eu tenho que fazer? Vou subir aqui, então, para ver. Ah, daqui dá. Olha, errou, Larita. Tá, por que que não tá acertando, hein? Ah, tá, mas tá, ali está o negócio. Que que é isso? O negócio parece uma antena daquelas satélites, sei lá. Desce aí. Olha isso. Que beleza. Tá, vamos pegar para vender também. Peraí, Larita, pega esse negócio. Olha o negócio, deu uma rotacionada muito doida. É o cálice, cara, é o cálice dos tormentos. Este cálice foi utilizado para coletar o sangue derramado de virgens sacrificadas. Assim que coletado, o cálice era usado como recipiente para se misturar outras ervas e ingredientes que transformavam o líquido em fluidos usados pelos padres juízos atlantianos para invocar o espírito passado. Meu Deus. Então tá, né? Tá, agora a questão é, eu derrubo aquela outra caixa? Depois nós vamos ter que fazer uns malabarismos para conseguir sair daqui. Dá para derrubar também? Nem sei se dá para derrubar, cara. Olha, não mira. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou subir no negócio e depois eu vou atirar. Deixa eu ver... Como é que a gente saia daqui mesmo, cara? Agora eu não me lembro, cara. Como é que a gente sai daqui? É por ali? Não é por ali, cara. Não. Ué. Ué, 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 ué. Agora bugou o meu cérebro. Eu não me lembro como é que a gente sai daqui. Ué. Ah, é claro. É por trás da cachoeira. A velha passagem secreta por trás da cachoeira. É muito jogo na minha cabeça, cara. Muito jogo e eu acabo esquecendo. Mas esse jogo aqui que foi um jogo que eu joguei há muitos anos atrás. Eu tô curioso para quebrar aquele negócio lá. Ah, não mira dessa distância. Tá, vamos fazer o seguinte, então. Eu vou subir no negócio e vou quebrar. Vamos ver se... Parece uma coisa meio suicida de se fazer, mas... Tá, agora eu tenho que pular para trás aqui na corda, exatamente. Tá. Calma. Ó, dá para quebrar o negócio. Só que ela não... Ela não mira quando ela está na corda, né? Aí. Ah, não. Não cai, não. Ainda brinca em cima desse negócio. Quer quebrar o negócio? Nossa! Tinha alguma coisa que preste aí dentro? Não tinha. O negócio caiu na água e ferrou. Agora... Não tem nada nisso aí, cara. Não valeu a pena quebrar. Agora nós vamos ter que fazer um malabarismo louco nas cordas. Tá, então vamos embora. Mostra que tu é uma nadadora olímpica. Além de ginástica olímpica, macaca olímpica. Tá, agora... Agora... Agora ferrou o negócio. Porque agora eu vou ter que pular de corda em corda. Mas... Nada que um pouco de macaquice da Lara não resolva. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. É uma missão meio tensa. Ainda mais que essa corda aqui eu acho que está balançando ainda. Não, mas ela está estável já o suficiente para a gente fazer isto. Ah, eu posso pular lá para outro direto. Hum, é uma ideia. Eu quero ver eu acertar isso aqui, hein. Eu já vi que está errado. Deixa eu ver, cara. Será que vai? Partiu? Não. Eu vou tentar mais uma vez. Aí se eu não conseguir... Se eu não conseguir, daí eu corto o vídeo. Porque senão vai ficar amassante eu ficar repetindo isso aqui, né, cara. Então... Aí... É muita macaquice numa pessoa só. Aí começa a querer resolver de formas bizarras. Tem que ser naquele lá. Problema... Está vendo? Eu não devia ter quebrado aquela... Aquela caixa. Olha como ela agora... É difícil acertar agora, cara. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Aí... Tá. Falta uma só. Deixa eu descer um pouquinho. Não. Não, Larita. Eu apertei Shift. Droga. Não era... Tinha que apertar E e ir para baixo. Eu apertei Shift. Shift e ela se larga das coisas. É, cara. Vamos lá, Larita. Que nós temos muita coisa para fazer nessa fase ainda. Vamos ficar aqui patinando nesse negócio e aí não vai dar certo. Não, não vai dar certo. Olha só. É um... É um toquezinho para o lado a mais. Um toquezinho a menos. Não, não está na linha. Talvez aqui. Vou tentar, hein. Tentar. Deu. Beleza. Tá. Agora eu vou fazer a mesma burrada. Agora é... Segura E e bota para baixo, né? No S, no caso. Eu segurei o Shift. A Shift, ela se larga. Tá. Só não posso errar ali, né? Aí vai ser um fiasco. Aqui. Não erra isso, Larita. Aí, de boa. Tá. Resolvemos as coisas que tinha que resolver aqui. Essa é a verdade. Demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, mas... Deu certo. É muita macaquice, cara. Eu não consigo. A Lara é macaca demais e daí, às vezes, requer muita macaquice e eu não tenho essa macaquice toda que ela tem. Vamos lá. Tá. Agora nós vamos ter que ir lá ligar o treco lá. Para ir quebrar a barreira, né? Vamos, Larita. Os ratinhos já não estão aqui, né? Porque eu acabei com eles. Ok. Agora vamos ligar e vamos embora. Vamos tratorar aquele negócio com isso aí. Ó. Ih, o negócio tá na... O negócio tá na frente ali nos trilhos. Quem botou isso? Ah, olha só. O Larsson. Desculpa, caro. Esse é o fim da linha. Só me manda lá, Larsson. Isso não tem nada a ver com você. O que tem a ver com você? O Skion belongs to Natla. Fica-se, você não tem nada de negócio aqui. Eu não tenho tempo para isso. Get out of the way or you die. O que você vai fazer? Shoot me? Come on, Lara. Eu só trabalho aqui. Now, eu sei o que ruim você quer isso, mas eu não posso deixar você passar. E nós dois sabemos que você não vai me matar por isso. Olha. Olha que a Lara não dá mole pra folgada, hein? Não dá chumbo, Lara. Não dá chumbo, Lara. Você não é quem você acha que eu sou. Se ferrou? Quick time event. Lara é impiedosa. Quem mandou tu trabalhar pra bandida da Natla? Tá, vamos pegar o fusível e botar lá de novo. Olha, a Lara acha que tá com sangue nas mãos agora. Ah, Lara, faz parte do trabalho. Como se eu já não tivesse feito isso antes, né, Larita? Tá, vambora. Tá, vou ter que botar o negócio lá e manobrar o guindaste de novo. Senão não vai passar a broca. Ah, tem... Ah, é verdade. Pera aí que o cara aqui libera a arma pra gente. Tá aqui, ó. A escopeta. Aham. Só que só tem oito tiros, cara. Tenho que achar munição. Então, vamos nessa munição aqui, ó. Nessa arma de munição infinita. Vamos botar o negócio aqui de novo. Que o cara sabotou, né? Tá, agora deixa eu me... Deixa eu me manobrar aquele treco lá. Esse aqui sobe, né? Aperta aí, Larita. Só assim já dá pra gente passar? Acho que já. Não precisa tirar o negócio do... Pro lado ainda. Vamos em frente. Vamos quebrar tudo agora lá no negócio. Vamos pegar a broquinha. Sinto muito, Larson. Não devia ter esse oposto a Lara. Vambora. Vamos seguir viagem aqui na nossa broca muito doida. Parece um trem, isso. O que que houve? O negócio deu uma... Deu uma diminuída ali, ó. Passar embaixo do esquema. Ó, começou a funcionar o negócio já. Bota pra baixo tudo isso aí. Tá, o negócio parou. Ok. Tá, vambora então. Descemos. Bom, agora nós temos o problema da lava, né, cara? Porque aqui, ó, tá tudo rebentado. O negócio não segue caminho. Hum, então... Deixa eu me lembrar. Eu pulo aqui. Tem as armas dela ali, ó. Mas como é que eu desço aqui, cara? Deixa eu me ver. Tem um negócio ali embaixo. Eu acho que eu desço por aqui. Ui, cuidado com o pé. Agora pulamos ali. E agora daqui pulamos ali. Ah, pegamos as pistolinhas melhoradas aquelas, né? Ó, já vem com 150 tiros de bônus. Pulamos de volta. E pulamos de volta. Nossa. Cuidado com a lava. Agora pulamos pra trás. Nossa, o negócio chega a dar umas burbulhadas e levantam a lava. Tá, agora como é que eu saio daqui, cara? Tá, olha só. Se eu tivesse passado direto, sem ir lá buscar as pistolas, eu pularia em cima disso aqui. E daí pularia naquele negócio ali, pularia ali e depois ali. Mas como eu passei aqui, eu acho que é até mais fácil, né? Porque agora a gente pula pra trás aqui. Eu acho que essa é a ideia. Deixa eu ver. Isso. E agora eu vou pra onde? Pra cá. Tá vendo? Ó, eu tinha que escorregar, pular, escorregar, pular e virar... É aqui onde eu tô. Negócio meio tenso. Tá, vamos subir. Tem uma plataforma ali que não nos diz nada. Pra que eu queria ir naquela plataforma? Pra nada? E agora pra trás. Ok, checkpoint... Ah, meu Deus. Não faz isso, Lara. Checkpoint e... Partiu. Ai, caí na lava. Droga. Escorreguei demais. Tem que ser mais rápido. Ui. Tá. Tá aqui eu tô seguro. Tem que pular, escorregar e pular de volta. Ok. Ok. Uma macaquice simples. Agora subimos aqui. Não! Por que que não deu? Não era só pular pra cima? Não, negócio complicado. Esse negócio não tá ficando muito fácil com o decorrer do tempo nesse jogo, né? Bom, dessa vez eu vou subir por esse lado, né? Porque o outro ali não tem. Por que que... Ah, já saquei. Aquela outra borda ali é pra gente pular direto pra cá. Bom, parece perigoso. Tá, e agora tem um negócio ali embaixo, ó. Junto com a bolacha recheada lá embaixo que eu tô vendo. Essa aí já tá quentinha com a lava. Tá, agora como é que eu desço aqui, cara? Desce aí, Lara. Nossa! Foi meio no susto isso aqui. Tá, pegamos outro artefato. E uma bolachinha recheada tamanho pequeno. Agora como é que eu vou sair daqui? Tá, já manjei. Tá, agora sem cair, Larita que se... Ah, meu Deus! Nossa! Macaquices na lava. Ok, passamos. Beleza. Nossa! Tá, e agora a gente tem... Falta a submetralhadora. Porque essa fase aqui é a fase que a gente recupera as armas, né? Então, cara... Agora como é que é aqui? Ah, tá. Aqui. Ué? Não? Como é que sobe aqui, hein, Laritas? Larita! Ó! Peraí, cara. Deixa eu olhar esse negócio com... Olhar direito isso. Não é assim que sobe? Tem que ser. Não tem outro jeito aqui. Pula nessa rampa. Ó! 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 O que que vem, Larita? Qual é o barato? Ah! Deu! Nossa! O negócio é meio bugado. Ok. Tá, vamos subindo. Ó lá, tem um cara lá. O cara da faca, aquele cara lá. Hum. Tá, só não cai, Larita. Não cai. Vamos na boa. Tem uma rampinha ali, ó. Aí, chegamos no cara. O cara tá com a faca lá esperando. Só que vai ser outro quick time eventos. Eu esperava que você apareça. Eu quero que você escreia. Se você quiser terminar como o Larsen. Saia do meu caminho. Ela avisou, hein. É tão bom, não é? É ainda melhor. Você não pode explicar para as pessoas. Eles têm que sentir... Sai fora com essa faquinha, hein. Manda chumbo, Lara. Olha o skatista. Mulher, você tem que estar fora da sua mente. Ah, submetralhadora. Quick time eventos. É isso aí, manda chumbo nesses caras, não dá mole. Quase que não deu. Agora é contigo. Maldito ladrão de arma. Não é tão difícil agora, hein. Olha, tu vai tomar um tiro no traseiro, hein. Aí, ó. Olha, vão se matar, os idiotas. Sai fora, meu. Sai. O cara é invulnerável. Como é que vai matar? Não. Não, mas não tinha quick time eventos para fazer. Oh, o outro cara atirou nele com a submetralhadora. Pelas costas. E agora o cara morre por causa do ferimento com a faca. Ih, os caras se mataram. Bom, melhor para a Lara. Ó. Os caras eram o bandido, Lara. E agora o cara... Ah, exatamente. Dá aí de volta a submetralhadora, ué. Tá, agora... Bom, eu vim daqui. Vamos ver o que tem aqui dentro dessas casinhas. Não tem nada aqui, cara. Tem uma caixa aqui. E aqui? Não tem nada também. Tem um negócio para pegar lá em cima, se eu não me engano. Como é que era aqui, cara? Ah, tá. Me lembrei. Aqui tem uns negócios que a gente tem que pisar em cima. Depois mexe na... Uma chave lá em cima. Abre essa porta que é a sequência, que é o final da fase. E... É, tem a caixa aqui, ó. Essa caixa é para subir aqui, creio eu. Deixa eu ver. Para pegar o negócio que tem ali. Espera aí, Lara. Vamos empurrar, que é mais fácil do que puxar, eu acho. Nossa. Tá, vamos ter que manobrar isso aí, Lara. Será que daqui... Daqui já vai? Vamos ver. Sobe aí. Sobe aí. Aham. Aqui tá... Não, 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 não. Não, Lara. Deixa de ser teimosa, pô. Aqui tá a bolacha recheada grande. Agora, tem uma saliência ali, ó. Só que eu acho que eu tenho que pular desse negócio aqui. Só que esses negócios aqui... Tem uns que tem símbolo e outros não, tá vendo? Esses que tem símbolo são tipo a chave do negócio. Só que quando a gente pisa neles... Eles somem depois de um tempo. Então, eu não sei, cara. Eu vou fazer uma coisa aqui diferente. Porque... Eu não me lembro se é desse aqui que eu tenho que pisar pra pular naquela saliência. Ou se é do outro lado de cima. E se eu pisar nesse aqui, ele vai se desmanchar. E se eu errar... Depois eu não consigo mais pegar o negócio. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou subir aqui. É aqui, ó. Eu me lembro que o acesso era pela esquerda, exatamente. Eu vou subir ali e aí a gente salva. E caso eu não consiga pegar lá o artefato, a relíquia... O negócio lá que tem pra pegar, aí eu carrego de novo. Porque a gente já tá perto do final do jogo, né? Então, as coisas não são tão simples agora. O negócio se torna um pouco mais difícil agora. Não, mas por que que eu errei? Não é assim? Claro que é assim. Ó. Tá loucona, Lara. Por que que tu não vai? Ó. Ai, não é por aqui. Ah, não é por aqui, então. Não é por aqui, cara. Não! Aqui desse lado tem um negócio aqui com lava. Não pode ser por aqui. Como é que é aqui, Larita? Como não, cara? Tem que ser ali. Hã? Escorrega. Fazendo a volta? Ah, é fazendo a volta. Eu sou um animal mesmo, hein? Pronto. Resolvido o problema. Tá. E aqui embaixo tem umas coisas. É. Exatamente. Então. Ó, uma bolachinha recheada grande. Munição. Mais munição? Não, chega. Tá, agora... Aqui vamos voltar pra cá. Não, aqui eu tenho que pular e pular. Tá, agora aqui. Aqui. Tá, agora aqui começa a nossa jornada pra aquele lado de lá. Olha lá. Olha lá onde tá o negócio lá, ó. Lá. Tá. Só que eu vou fazer o seguinte, então. Vamos salvar. Salvando o jogo. Deixa eu ver qual é o mais atrasado aqui. 8 e 42, 8 e 38. Esse aqui é o mais atrasado. Então é esse aqui que eu vou usar para... Fazer esse pequeno backup. Esse aqui não tem problema. Ela vai se desequilibrar de vez em quando, né? Então a gente precisa ter cuidado. Ali é muito alto. E é claro que isso aqui, como é um plano inclinado, ela vai escorregar, né? Então... Será que pula daqui lá no outro? Pula. Tem um mega pulo de macaca. Tá, agora não tem... Ó, o negócio... Eu pisei ali, já botou lá o primeiro, mas o negócio se desmancha, meu Deus. Olha, o negócio não se desmancha, o negócio baixa, né? É uma chave. Não, não cai, não cai, não cai, não cai. Pula lá naquele, Larita. Aqui. Aqui. Tá, agora ali tem que ser ninja, cara. Aí. Segura. Aí. Beleza, consegui de primeira. Mas tá vendo que se eu não tivesse conseguido, o problema que seria, não daria para pegar mais o negócio. Por isso que eu fiz o backup. Backups. Tá, agora daqui eu vou pular lá, não quero não saber. Ah, não. Não, eu não podia ter feito isso. Por onde é que eu tenho que pular aqui, hein? Ah, agora eu desci, eu vou ter que fazer toda a volta lá de novo. Ah. É muita enrolação isso aqui, hein? Bom, pelo menos eu peguei a relíquia. Bom, acho que aqui não tem... Não tem como eu morrer. O máximo que vai acontecer é eu cair ali e escorregar aqui para baixo. Isso aqui não tem como eu morrer, então eu não preciso salvar de novo. E eu acho que eu peguei todas as relíquias, artefatos, sei lá o que foi. Como é que era aqui mesmo que eu agora me esqueci? Ah, é, fazendo a volta. Aqui. Tá, agora é simples, né? Basta a gente ir pisar nas coisas que tem que pisar. Só não pode cair, né, minha filha? Pula de volta. Não! Nossa, ela ficou ali se equilibrando no negócio. Ah, tá vendo? Isso que eu falei, ó. Que eu podia tomar o dano fazendo isso. Tá, mas é pouco dano. Vamos ter que ir de novo. Isso aqui não é muito simples, porque a gente não vê para onde a gente tem que pular de volta. Agora eu vou ter que ir lá por cima, ó. Complicado, né? Complicado. Vamos lá. Usando todas as suas habilidades de macaca. Segura. Tá, onde que tem mais? Tem um ali, que eu tô vendo. Tem outro lá? Não, cai. Não seja uma pessoa teimosa e fica caindo. Não. Ah, Larita, pula disso aí. Nossa, agora eu consigo pular lá naquele. Nossa, consegue. É um mega salto. Tá, e agora? Não vai conseguir pular ali. Tem que pular daqui. Aí. Tá, ó. Tá vendo? Ligou a eletricidade do negócio aqui, hein. A eletricidade que seja. Tá, e agora a gente vai ali. Beleza. Agora ativamos a chave geral aqui. E agora abre lá o esquema. Ó, os negócios voltam também. Eu não sei se dava... É, mas é verdade. Como os negócios voltam ali, desde que eu não atravesse a porta, eu poderia ter uma segunda chance para pegar o artefato. Então, não é uma coisa de... Ah, se não conseguir a primeira vez... Mas aí é o fim da fase, né. Então, não é só a travessão da porta, não. É. Então, eu tinha que fazer como eu fiz mesmo. Senão, eu não pego o artefato lá da fase, ó. O... O... Que eu peguei os quatro, tá vendo? E a relíquia era aquele... O tal do cálice do sangue das virgens. Minha nossa senhora. Certo, cruzada. Ficamos por aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei, que ajuda na divulgação do canal. Muito obrigado por terem assistido este vídeo. Um grande abraço a todos, tudo de bom. E até o próximo vídeo, gurizada.